Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Sara Ferreira e eu tenho uma dica da ProSpin pra você. Apresenta a você a raqueteira Ionex 5326 Club Series X6. Escolha ideal para você que procura conforto e praticidade na hora de transportar suas raquetes. A raqueteira Ionex 5326 Club Series X6 tem capacidade para até 6 raquetes sem capa e possui compartimentos para carregar seus acessórios e pertences com segurança. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!